Vamos falar aqui sobre mutilação em calopsita. Na verdade, são várias as causas de mutilação. Essa avesinha chegou aqui muito mutilada, muito coçando demais, ferida aqui no dorso, na região do dorso. Ela está com a região do dorso aqui bem machucada, com a ferida enorme. Aí a doutora me ligou só porque ela estava machucadinha. Aí depois ela me contou que ela não tem quase nenhuma pena de barta-asa. Desde, olha, as asas dela não estão boas. A toda despenada de barta-asa, isso não é comum. E ela falou que alguém falou para ela que isso é comum. Não é, essa aves está muito doente mesmo. Ela não sabia só da gravidade do assunto. Aves, quando começa a perder pena demais, ou mesmo ficar sem penas em algum lugar do corpo, tem algo de errado com ela. Tem que buscar o auxílio veterinário para poder resolver. Nós medicamos, fizemos a medicação principal que foi necessária entrar com antibiótico-terapia injetável. Fizemos alguns procedimentos para evitar a mutilação. E ela já deu uma melhora de ontem para hoje. Mas o problema dela não é um problema externo da plumagem. É um problema interno. Provavelmente tem um parasito interno ali que está destruindo a flora gastrointestinal e também está ajudando aqui no processo da mutilação. Que cai a resistência, cai tudo. E a ave não absorve os alimentos, não absorve os nutrientes do alimento. E aí pode causar mais a mutilação ainda. Então o ideal mesmo é você buscar sempre a ajuda no veterinário para poder curar essas coisas. Essa ave já começou a emagrecer por falta de tanto mutilar, de tanto que ela se coça. A gente tem várias causas de mutilação em aves. Uma delas é piolho, pode acontecer. Coisa simples de acabar com eles. Acontece piolhos. Ectoparasite fere, fungos. Cândida, que é muito comum nesse caso aqui. A gente às vezes anima aves e quando ela está arrancando as peninhas, às vezes arranca a peninha e grita. E essa é uma das características de Cândida, que é um parasita muito comum nas mulheres e nos homens também. E também é comum nelas. Mas a gente tem inúmeras causas de mutilação. O que não pode é achar que está normal. Se a sua ave está caindo uma, duas penas por dia, tudo bem. Mas você chegar na gaiola e encontrar dez penas, quinze penas no dia, é sinal que está tudo errado. Tem alguma coisa de errado. E como as aves fazem de tudo para não mostrar que estão debilitadas, é importante você levar ela ao veterinário logo que você percebeu os primeiros sintomas. Percebeu os primeiros sintomas, a gente leva diretamente para o veterinário e com certeza ela não tem um problema só. Essa ave aqui não tem um problema só. Ela tem vários problemas. Às vezes não é passando. Muita gente vai para a internet lá, mutilando, faz isso, faz aquilo, passa isso, passa aquilo, dá esse antibiótico aqui. Está tudo errado, gente. Na verdade, não é que a gente não cuida da saúde de nenhum ser vivo através da internet. O médico que se chama de doutor Google, ele não serve para nada, não é verdade? Pode atrapalhar muito a vida da sua ave. Ele pode até matar ela. Quando a ave já está com a... O que é a função de um antibiótico? A função dele é matar as bactérias malignas. Porém, as bactérias benignas também vão embora. Então você destrói a flora. É muito comum. Isso é o que mais acontece. Ontem mesmo eu conversei com a senhora. Aí eu levei ele na casa de ração e o menino na casa de ração pediu para dar antibiótico. Eu perguntei, é a vitrine antibiótico? Ela falou, é isso mesmo. Eu falei, você não deve ter dado, porque com certeza está debilitando a ave mais ainda. Na verdade, não deve dar antibiótico se não tiver um diagnóstico preciso de qual antibiótico deve ter sido, deve utilizar. E quem que é o profissional adequado para isso? É o veterinário. O veterinário é que vai falar qual que é o antibiótico adequado para essas situações. Mas já com certeza que a gente olha muito no diagnóstico de aves, a gente coleta as fezes. Através das fezes a gente consegue saber qual que é a gravidade do assunto, o que a ave tem de mais comum. E logo chegando aqui, eu avaliei que essa ave estava com diarreia, com gastroenterite. E na verdade a gastroenterite é causada por vários outros parasitos que podem, a maioria parasitos, bactérias, fungos e várias outras coisas podem causar diarreia. E a diarreia faz com que ela não tenha a absorção correta e a ave vai ter mais problemas de mutilação. Olha o tanto que essa plumagem dessa ave está toda deteriorada. Ela falou que isso era normal, que ele te levou no local e que o cara falou que era normal, ela não ter pena. Isso não é normal. Normal é a ave estar sempre empenada. Vocês notaram aqui também, não sei se vocês notaram, que a asa está cortada e errada. A gente fala tanto disso aqui, as pessoas chegam aqui, 99% das aves chegam aqui e chegam as aves cortadas erradas. Então essa corte da asa é importantíssima, você vai pegar a orientação com o veterinário também. Porque essa ave vai machucar muito, se ela cair daqui de cima ela vai machucar, porque ela não tem como voar, ela vai cair realmente. Então o corte da asa também é uma coisa que a gente fala muito sobre isso. E da nutrição, a ave não deve comer, pode ser nenhuma ração que não seja envasada no saquinho, com qualidade, uma ração específica para ela. E tudo isso deve ser colocado em jogo, em ordem, em jogo não, em ordem, para que o diagnóstico e o prognóstico sejam melhor. O diagnóstico é saber qual que é a causa primária, que o tratamento vai depender do diagnóstico e o prognóstico depende muito também do estado que a ave está. A gente fala muito aqui que o prognóstico da ave, que é a possibilidade de cooperação, depende muito do tempo que o tutor chega com a ave no veterinário. Então isso é muito importante, você levar a ave no veterinário, logo que você souber que ela tem alguma coisa diferente. Quais são os sintomas clínicos de uma ave doente? Fica coçando demais, agora você está aqui, caindo em pena, diarreia, a ave fica mais quietinha, para de cantar, fica mais prostrada, fica dormindo durante o dia, a ave não dorme durante o dia. Ela dorme à noite, de seis da noite a seis da manhã, que é a hora que o sol se põe, é a hora que o sol se abre de novo. Então ela deve dormir durante a noite toda, normal, para evitar problema com luz nossa mesmo aqui. A gente falou aqui de mutilação, o vidro foi até grande, mas a gente falou assim das primeiras causas, e falou algumas coisas também para que você possa levar a sua ave com mais tranquilidade ao veterinário, sempre que tiver algum sintoma, viu que ela arrancou uma peninha e deu um gritinho? É essa característica aqui para o meu diagnóstico, que ela é importantíssima quando eu vejo ela fazendo isso. Ela está sendo medicada, já está tomando medicamento exatamente para isso, desde o primeiro dia que ela chegou aqui. E ela deve ir embora para casa amanhã ou depois, mas já vai mais ou menos sem os sintomas e sem essa mutilação total. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, nós nos encontramos no próximo vídeo aí, falando mais sobre as caropsitas, nós temos falado aí muita coisa sobre as caropsitas, que podem ajudar vocês a manter a saúde e fazer a longevidade, o tempo de vida, que é a longevidade, viver entre 15 e 30 anos, que é o período que a caropsita pode viver, saudável. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.